Olá, muito bom dia para você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do programa da comunidade. Hoje já estamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para levar até você que está aí do outro lado todas as informações da capital e do interior, aquilo que acontece no seu bairro e no seu município. Lembrando, é claro, da sua participação pelos nossos canais diretos 3307-3951 e 3307-3952. São os números do Agora que a partir deste momento você já liga, participa, faz a sua denúncia, faz a sua sugestão de reportagens que nós estamos aqui prontos, sempre prontos para receber. Eu já estou com a edição de hoje do Agora Impresso que também está desde cedo nas bancas e mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. O jornal que tem a cara das comunidades que está aqui na minha mão, que eu vou pedir para o Rúdio mostrar aqui em detalhes a edição de hoje, que você já sabe, além, é claro, de muita informação, o Agora Impresso também traz a promoção Semanas Premiadas. Você vai começar a folhear o seu Agora Impresso, igual faço aqui com o meu. Dá uma olhada aqui, Rúdio, como é que a gente faz aqui todos os dias, né? A gente vai folheando aqui o Agora e vai encontrando informações importantes, informações de política, bastidores do poder, informações de denúncias, como essa aqui relacionada ao Parque Rio Negro, que está com problema de esgoto. É o momento de acionar a empresa que fez a obra, porque está na garantia, a empresa tem que ir lá e resolver o problema rapidamente, porque é dinheiro público envolvido. Olha, tem informações de polícia, todos os destaques dos casos que tiveram repercussão aqui na cidade de Manaus, tem informação de esporte, como por exemplo, das meninas lá de Iranduba, que levaram uma goleada na estreia em São Paulo, infelizmente, infelizmente isso aconteceu, né? Com as meninas que jogam futebol, futebol feminino lá de Iranduba, e aí você vai folheando o seu Agora Impresso, meu amigo, em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. Quando você tiver terminado a sua leitura diária, a sua leitura matinal, aí você faz assim, ó, você pega aqui, mostra aqui, Rude, você pega aqui a primeira página, a capinha do Agora Impresso, ó, pegou aqui, separou rapidamente, igual eu estou fazendo, e aí depois que você separar, você guarda. Guarda, guarda com muita fé e com muita força, porque aí você concorre à promoção Semanas Premiadas do Agora Impresso e do programa Agora, promoção que todos os dias faz aqui um sorteio de 100 reais. Quero lembrar que está acumulado em 800, hoje é o 37º sorteio, que vai dar a chance a mais um sortudo ou sortuda. Se você, é claro, ganhar hoje, nos Semanas Premiadas, ou se o ganhador de ontem chegar aqui até a hora do sorteio, vai levar 800 reais. Depois, no 37º sorteio, se acumular, eu vou sortear 900 reais, eu tenho um palpite aqui, só vai sair quando tiver em mil. Esse é o meu palpite, não sei porquê, mas é porque, na verdade, eu estou querendo entregar mil reais para o leitor, desculpe, para o leitor do Agora Impresso. Cadê a Mariazinha? A Mariazinha trouxe café para mim hoje? Para o leitor do Agora Impresso, que todos os dias compra aqui a edição do nosso Jornal da Comunidade. Eu perguntei pela Mariazinha, porque hoje a edição de número 1199 vai para ela. Fiz até foto com ela, Gisele. Fiz até foto com a Dona Maria. Dona Mariazinha, que hoje está fazendo aniversário, é uma das colaboradoras mais antigas da TV em Tempo. Ela é a responsável pela nossa alegria diária, que está sempre sorrindo a Dona Maria, exceto quando pisam ali no calo dela, né? Ela está fazendo a limpeza, deixando tudo limpinho, brilhando, aí chega um engraçado e vai pisar, né? Aí não tem jeito, meu amigo. Aí a Dona Maria fica irada e com muita razão, mas hoje ela está feliz da vida. Dona Maria, receba aquele abraço especial, aquele beijo, peixinho, coração explode de toda a equipe. A Dona Maria merece um beijo, peixinho, coração explode. A edição de hoje, cadê? Pega aqui, Rude. Deixa a câmera, pega aqui a edição de hoje e entrega lá para a Dona Maria, por gentileza. Diz para ela que fui eu que mandei. Essa vai com um beijo especial de toda a equipe do programa da comunidade. Leva lá para ela, Dona Maria, aquele beijo especial da nossa equipe. Bota no geral que é para todo mundo saber quem é responsável pelo café mais gostoso da cidade. Não é outra? É a Dona Mariazinha, a rainha do bolero. Não, Ricardinho. Não, que querida nada. Bota um bolero para tocar aí, Ricardinho. Bota um bolero para tocar, porque o aniversário da Dona Mariazinha tem que ser embalado ao som de bolero. Afinal de contas, a Dona Maria que está completando 15 aninhos, 15 aninhos, é a rainha do bolero, Ricardinho. Coloca lá para tocar o bolero em homenagem a Dona Mariazinha que está fazendo aniversário hoje e que recebe os cumprimentos de toda a nossa equipe, seu Ricardo. Agora ela gostou. Agora a Dona Mariazinha arrebentou. Dona Maria, muito obrigado pela sua atenção. Todos os dias a senhora tem com todo mundo aqui, da produção, da pauta, do jornalismo, repórteres, não interessa quem seja. A Dona Mariazinha está lá sempre coordenando com muito carinho. O que é que está tocando aí, Ricardinho? Carinho, seu foi embora. Fala agora. Fala agora. Vamos em frente com o programa da comunidade. São 11 horas e 12 minutos. Você que se liga com a gente também vai acompanhar destaques na tela do programa agora, como esse aqui, olha. Idoso de 70 anos morre atropelado nas proximidades do Terminal 4, na Cidade Nova, ali na Avenida Camapuã. É mais um registro de atropelamento nessa área da cidade, o que a partir de agora traz um alerta para as autoridades de trânsito. Nós vamos mostrar ao longo desta edição este caso, que chama a atenção principalmente para o perigo, para o risco nas proximidades do Terminal 4 e principalmente, meu amigo, para o excesso de velocidade empreendida pelos motoristas que estão trafegando na área da Avenida Camapuã. Um verdadeiro absurdo, um caso lamentável, que a gente vai contar ao longo desta edição do Agora que traz também. Homem é preso e duas menores apreendidas em tentativa de assalto a ônibus na zona norte de Manaus. Esse aí é o responsável pela tentativa de assalto. Isso aconteceu nas proximidades, observe bem, esse crime aconteceu nas proximidades de uma delegacia de polícia. Só que para eles, a casa literalmente caiu porque acabaram nas mãos das autoridades policiais. Daqui a pouco a gente explica tudo isso. Ainda tem as imagens de um incêndio, incêndio no centro da capital em Casarão. E o que mais chama a atenção não são... é claro que as imagens são fortes. A gente vê aquelas labaredas subindo ali no centro de Manaus. Quem passava por ali acabou sendo surpreendido por essas chamas, por esse incêndio. De grandes proporções. E o que mais chama a atenção, na verdade, para a gente que vai lá apurar a notícia, não é o fato do incêndio, mas é como ele começou. Uma criança brincando com isqueiro, uma criança brincando com fogo, literalmente, tocou fogo num colchão e foi isso que desencadeou esse incêndio de grandes proporções. Que daqui a pouco a gente mostra em detalhes para você. Que acompanham agora o programa da comunidade, que traz também a estelionatária que enganou mais de 25 pessoas. Aqui na capital amazonense, ela foi presa ontem, lá no terceiro distrito integrado de polícia. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. No momento em que a gente via essa matéria e principalmente ouvia o relato das vítimas, vai subindo uma indignação de ver gente como esta mulher aqui, que aparece na tela, que vivia literalmente para enganar as pessoas. É Destaque de Polícia, que você acompanha no Agora, o programa da sua comunidade que conta com a sua participação. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Nossos telefones estão abertos. Você também interage conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981 16 3529, para participar do programa Agora, que já está no ar. graphs para cars. Corte de Polícia. Destaque de Polícia. Destaque de Polícia. Dex.